Jardim, 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 Jardim Atenção, os cavalheiros, o cumprimento dos 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 cavalheiros, Vamos jogar Rodrigo, pai Vamos jogar Rodrigo, pai Vamos, vamos dançar Vamos lá, vamos lá Vai ganhar, vai ganhar Vai vencer, pai Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Vem jogando Vem juntando! Começando aqui! Começando aqui! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vai chegar no Moral! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vem vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vem vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vem vamo lá, vamo lá! Tem que descer mais fixe! Vem vamo lá! Vem vamo lá! Chega lá! Três, dois, quatro, mais seis! Ó o Serrate, ó o Serrate, ó o Serrate O Serrate não vai dar prazer não Calma, calma Já fez? Já acabou aí o túnel? Já acabou o túnel? Já acabou o túnel? Já é, não vai, né? Vem, 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 vem Bora, bora Bora, bora, bora Tá indo, bora Vamos, gente Atenção Vamos lá Vamos lá Abre bem, abre bem a roda Abre bem a roda Isso, só aí Só aí Atenção, cavaleiros por fora, estamos por dentro Cavaleiros por fora, de mão dada Cavaleiros por dentro, nós estamos por dentro Estamos por dentro Vamos lá Vamos lá Cavaleiros, abre a roda, gente Abre a roda, abre a roda Atenção Olha só O cavaleiro roda ao contrário da garba O cavaleiro roda ao lado do contrário da garba Isso Isso Abre a roda de dentro, gramas Vamos lá Atenção Vamos preparar para a coroa de espinhos Parou Parou Chega perto É a coroa de espinhos Por cima, cavaleiros Isso Vamos lá Vai roda Vai roda Vai roda Olha o sentido do sarão No sentido do sarão Olha o sentido do sarão Vamos lá Vai 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 Grande roda Pode acertar a mão Todo mundo de mão dada Continua rodando Rodrigo Você vai puxar para fora Eu vou parar para fora Marron 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 Vai Abre a roda Gente Abre a roda Juju Abre a roda Juju Hui 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 Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL